Os pais do Sasuke em casa, criado pela tia B, link do canal dela vai estar aqui no primeiro comentário fixado Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva no botãozinho vermelho aqui embaixo Pra você estar recebendo todos os próximos vídeos E se você gosta de Gacha e quer continuar trazendo, é muito importante Só pode deixar naquele likezão maroto e assistir na historinha até o final Eu vou deixar esse personagem bem aqui E se você for saber o nome, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário Mas agora, bora conversar juntos É um, é dois, é três e começou Minha mãe, já falei pra você não mexer nos brinquedos da sua irmã E Boruto, você colocou suas roupas pra lavar? Que dia você vai arrumar aquele chiqueiro que você chama de quarto, Eclipsia? E Naomi, vai... Chamaram algum colega seus pra cá? Ok Os pais dele, velho, chegando Eita Quero ver a reação dele Meu Deus O que vocês estão fazendo aqui? Ora, Sasuke, não seja mal educado Não foi essa educação que eu te dei Desculpa, mãe Tudo bem, querido Nossa, parece que um certo alguém nem sentiu minha falta Nossa, tem razão Não senti nem um pouquinho Corvinho É o pai dele, será? Fiquei com muita saudade de você, Corvinho Eu também amo Não acho que não é o pai dele, não Tá, mas Que droga vocês estão fazendo aqui? É que... Sasuke Eita A cara dele Pai Estou impressionado pelo tamanho da casa Esse é o pai dele E nossa Você realmente virou um homem de respeito do jeito que imaginei há anos atrás Ah, é... Mas e aí? Onde está a sua esposa? Ah, esposa? Sim, querido Viemos ver a sua esposa Já que não nos convidou para seu casamento Ah, você sabe que não teve exatamente um casamento, mãe Ah, sim Foi em um cartório E até hoje não entendo o porquê Poderíamos ter feito uma grande festa Iriamos aparecer em todos os lugares Anunciando que o nosso herdeiro se casou com uma linda moça Ah, é... Licença Itachi, pode vir aqui? Claro Ah, o Itachi é esse O que foi, irmãozinho? Parece um pouco nervoso É... E eu tô Ah, fala sério, Sasuke São os nossos pais, cara Esse é o problema, Itachi Não, droga Como assim? Como assim nada? Eu amo ele E você sabe disso Mas Sasuke Você esqueceu sobre a nossa empresa Uchiha? Nosso pai surtaria se soubesse disso Que se dane a empresa Às vezes eu vejo nosso pai em você Que só liga para a droga da empresa Isso não é verdade, Sasuke Sabe que eu também não dou a mínima para essa empresa Eu só me preocupo com você Você também é gay, que eu sei Da onde você tirou isso, Sasuke? Itachi Eu não sou burro, tá? Você sai escondido todos os dias Para ver um tal de Chih... 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 Você tava me espionando? Você não sabe nem de suazar também Por que ele saiu tão apressadamente com o Itachi? Querido Sabe que os dois são um grude desde crianças Então é comum eles estarem assim Ainda mais depois de muito tempo sem se verem Hum... Uou, você é muito bonita Que susto, você me deu, pequenina Mas quem é você? Eu sou Naomi Osumaki Osumaki Será ele se casou com a Karim? A empresa mais conhecida do país Que orgulho Temos uma neta Ah! Por que o Sasuke não nos contou? Eu não sei, querido Na verdade tem mais três animais Que são conhecidos como meus irmãos Nossa! Mas quem são vocês? Seu pai nunca comentou de nós? Qual deles? Eu sou a Mikoto Chihra E esse é o Fugaku Ai! Vocês são os meus avós! Exato Onde está sua mamãe? Mamãe? Isso, querida Ah, você quis dizer papai, não é? E mamãe Mas não tem mamãe Ah, que engraçada Não sou de brincadeiras, então qual é o nome da sua mãe? Já falei que não tem mãe, você é burro? Horas Eu não tenho uma Senhor Uzumaki Senhor Uchiha, você é por aqui Sim, mas o que o senhor faz aqui na casa do meu filho? Eu e o seu filho somos... Sócios de empresa Sócios? Exato, somos sócios e estávamos resolvendo problemas de empresas Espera, mas vocês são... Estávamos avaliando os gráficos do gasto da empresa Estou surpreso que meu filho conseguiu ser sócio de alguém como o senhor Uzumaki É... Nossa, gente, que situação complicada Não só tem chocolate nessa geladeira? Por que tem um idoso mexendo na geladeira? É... Que eu estou procurando... Idoso? Está tão idoso que nem ouvi direito Está tão engraçadinho o seu... Velho Se ferrar Está procurando o que? Ovo Desde quando o idoso sabe fazer ovo? Sei sim Sabe não Sei sim Sabe não Moleque chato Vou te ensinar a fazer um ovo perfeito igual a mim Credo, vai ser estragado então Vai lascar essa vegetal nessa tua cara de chureque Ela é nova E daí? Meu pai te mata, seu filho aqui de lombriga Está me tirando, seu frango despelado? Bafo de bunda 5 segundos depois Vou te mostrar aqui como é fácil fazer um ovo perfeito Nossa, que bosta Consigo fazer um de olhos fechados 5 segundos depois Ah, mas... Menino, que isso? Mas então, Sasuke, onde está sua esposa? Ah, bem... Ela saiu para o supermercado Ah, entendo Irei buscar água para vocês Se sintam em casa Bem, como ele disse Se sintam em casa Eita Pensei que ia pegar água para os seus pais Ah, sim Eu irei pegar Sasuke, o que está acontecendo? Sasuke, o que está acontecendo? É que eu... Eu... Ahn... É que meus pais, eles... Não sabem que você é gay? É bem mais do que isso Bem mais do que isso? Eu preciso levar água para os meus pais agora, Naruto Bem mais do que isso Bem mais do que isso Bem mais do que isso É ter puxado a sua mãe Ah, que mãe? É que... É... Eu acho que quem é tu Uma dos meninos O papai já me ensinou Ai, fresca Esse deve ser o meu outro neto Sasuke é realmente uma máquina Meu Deus O que a mulher pensa, véi? Ei, mocinha Qual é o nome da sua mãe? É papai, véi Burro Francamente Sua mãe não lhe deu educação É papai Larga de ser chato Menina tola Quando esse cara souber, véi O Dio aceita que tu já está velho Eu vou conseguir fazer esse maldito ovo Vai pegar outra cartela de ovos pra mim Sabe quanto tá o ovo? 14 conto ao seu comédia O que tá acontecendo, gente? É que esse acabado aqui vai... Que é fazendo o ovo perfeito Nada a ver É que essa frigideira não é de qualidade Itachi, você já está velho pra isso Vamos lá Deixa que a cozinheira de sucesso faz Meu Deus Aff, minha fome de Masterchef acabou Culpa da frigideira Minha pai Por que você está aí sozinha? Vim olhar a casa Sabe que não tenho tempo pra isso, Itachi Essa esposa do Sasuke não chega nunca Para de ser assim Você nunca tem tempo Tenho coisas mais importantes E meu tempo está sendo completamente desperdiçado Com essa demora da esposa do Sasuke Não sei porque espero algo diferente de você Vai lá resolver suas coisas importantes Será que ele vai? Senhor Uzumaki Sem formalidades, por favor Como quiser Se importa se eu te perguntar algo? De forma alguma Como o Sasuke era quando criança? Hum Ele pensava muitas idiotices e coisas nojentas Idiotices? Que idiotices ele pensava? Ele me falava de aulas de canto, dança, balé e sapateado Essas coisas... Que isso, cara? Mais nada que umas boas palmadas... Quê? Graças a isso, o Sasuke se tornou um homem que eu perfeitamente imaginei Não me leve ao mal, mas... Sinceramente, não vejo nada de errado em ser gay E eu me roubi a vida de você, senhor Fugago Não é questão disso Só não quero nenhum filho meu dano... Que isso, gente? Que cara sem noção Isso nem deveria existir Olha, senhor Bem feito Não, pera Quer dizer... Não é pra correr pela casa O senhor está bem? Não, impossível ficar bem nessa casa Francamente Que isso são assim mesmo, senhor? Negativo Falta disciplina neles Acho que você está exagerando Disciplina nunca é de... Vem brincar comigo? Papai? Acabou? Meu Deus, acabou, velho Não mostrou a reação dele Ele só ficou assustado Enfim, será que tem continuação? O que vocês acham? Se tiver no subscribe que eu traga pra vocês Comentem aí embaixo E se você tiver alguma outra historinha pra estar me recomendando Comentem também pra gente estar reagindo juntos, fechou? Gostei demais dessa historinha Espero que vocês tenham gostado também Deixa muito like Eu vou ficando por aqui Muito obrigada a todos vocês que assistiram E até o próximo vídeo Fui!